A linha Expressionista da Electrolux são cinco produtos, são cinco eletroportáteis e você pode adquiri-los separadamente. Não é obrigado adquirir os cinco de uma vez. Tem uma cafeteira, uma torradeira, um mixer, um liquidificador e uma jarra elétrica. Além da beleza, eles têm um acabamento mais premium, eles são todos feitos em inox e eles também têm alta performance. Todos eles ou têm uma função inteligente que geralmente um modelo mais simples não tem, ou têm uma potência superior, uma performance superior. É por isso que essa linha é diferenciada, a Expressionista. A torradeira é bacana. Ela tem um display em LCD que você regula o nível de tostagem, ali você escolhe do 1 ao 7 e ela te mostra o tempo que vai demorar para fazer a torragem, para o pão ficar torrado. E você acompanha ali então a contagem regressiva e tem um botão também que chama Check, que é muito bacana. Se você colocou o nível 7, por exemplo, mas você está com medo que vai ficar muito torrado, você aperta esse check, você consegue ver o quanto já está torrado o pão. Se você quiser continuar, é só baixar de novo a alavanca e se você achar que está bom, é só retirar a fatia de pão. É, o nível 7 de torragem eu imaginei que de repente pudesse ficar muito escuro, mas não, ainda assim é um nível de torragem bacana, né? Ficou bem douradinho, mas não chega a ficar escuro, nem com aspecto de queimado, nada. Ficou muito bacana. Ele tem um suportezinho que você coloca em cima da torradeira, aí você pode esquentar pão francês, pode esquentar croissant, pão de batata, são pães que não cabem, né? Que não entram no espaço das fatias. A cafeteira, assim, não tem nada que a diferencie das demais quanto a coagem do café. Ela faz o café filtrado normal, mas os diferenciais dela para mim é que ela tem um acabamento premium todo em inox, ela tem o display em LCD também, você pode programar com que horas você quer que ela faça o café, ela tem lá o reloginho, então, por exemplo, você vai dormir à noite e você acorda às 6 da manhã que o café já esteja pronto, você vai lá e programa, então ela vai fazer o café para você na hora que você programou, na hora que você acordar o café vai estar lá quentinho, e o que eu achei bacana é que ela tem uma jarra térmica, que cabe 1,25 litro de café, e ela mantém quente por bastante tempo, isso daí é muito bacana nela. Ela vem com um filtro permanente, então você não precisa ficar trocando filtro de papel, você usa sempre aquele filtro permanente, terminou de usar a lava e está pronto já para fazer café novamente. É, quanto à função pura de vantagem, como eu já usei água filtrada, eu não notei muita diferença, né, porque na verdade essa função, ela tem lá um carvão para purificar um pouco mais a água, não notei diferença. Com a função aroma strength, eu vi que ela joga água mais lentamente no pó de café, então ele demora mais para extrair e eu notei que o café fica um pouco mais forte, porque a água passa mais devagar pelo pó. Então, para quem gosta de café mais forte, essa função é bacana. Não tem problema esquecer ela ligada na tomada, né, quando ela termina de filtrar o café, ela já desliga sozinha, o display fica aceso, mas o sistema de fazer o café desliga, então não vai ficar gastando energia à toa, não tem o risco de pingar o café fora da jarra. Ela tem um sistema de corta-pingos, então a partir do momento que você tira a jarra da cafeteira, esse sistema entra em ação, e depois quando você retornar a jarra lá na cafeteira, se ainda tiver algum café para coar, para passar para a jarra, então daí para frente ele vai voltar a pingar dentro da jarra, não tem problema nenhum. Isso, a jarra elétrica, ela ferve a água sem que você precise ficar tomando conta. Você põe uma chaleira no fogão, você tem que ficar lá olhando a hora que vai ferver e tem que ir lá desligar. Com a jarra elétrica você não tem esse problema, você põe a água lá a ferver, quando atingir a temperatura desejada, ela vai desligar sozinha, aí você pode pegar a água e fazer chá, fazer café, fazer o que você quiser. Ela tem quatro temperaturas pré-definidas de bebidas, para chá, para café, e você pode também só esquentar a água, você consegue regular lá até de 50 graus, 60 graus, você pode tanto ferver como só aquecer a água na jarra. Cada bebida tem uma temperatura diferente aí para a fusão, para a extração correta da bebida. Então se você põe ferver a 100 graus para um chá verde, por exemplo, ele vai passar do ponto, o chá vai ficar até aqui praticamente normal, mas ainda assim o aroma dele vai ficar diferente do que se você tivesse fervido a 80 graus, que é a temperatura correta para ele. Sua jarra tem capacidade para ferver até 1,7 litros de água, mas você não é obrigado a ferver tudo isso. Pode ferver até 1,7, e ela tem uma função bacana que é a One Cup Turbo. Se você quiser ferver uma xícara de água só, você coloca lá uma xícara, aciona essa função e ela ferve rapidinho. Se ela tem a função Keep Warm, você pode fazer o chá, pode fazer o café, lá na jarra, acionando essa função ela vai manter aquecida durante um bom tempo. O liquidificador da linha é bastante robusto e ele é muito potente, ele tem 900 watts de potência, e essa potência é bacana porque ele não enrosca quando você vai bater uma massa mais pesada, quando você vai bater um bolo de cenoura, enquanto a cenoura está lá em pedaços, ele não fica enroscando, ele consegue triturar rapidinho, e ele também tritura gelo muito bem, eu fiz o teste, ele triturou bem bacana, então a potência é boa para você bater tanto massa leve quanto massa pesada, principalmente, não vai ter o problema de cheirar queimado ou de enroscar. O material da lâmina é diferenciado, ele é de titânio e não perde o corte nunca. Ele é bastante potente, tem um copo bastante resistente, o copo é de vidro, e é um vidro grosso, inclusive o copo é bastante pesado, no começo eu fiquei até com medo de derrubar ou de bater na hora que eu estava lá lavando, mas ele é bastante resistente, é bem bacana. Ele tem duas velocidades, que é a baixa e a alta, para você escolher, e ele tem três programas automáticos, nesses programas ele realiza rotinas diferenciadas, então, para triturar gelo, ele bate um pouco, para, para o gelo assentar, ele bate de novo, ele liga de novo, bate de novo, e ele faz isso também para a smooth, para as outras funções, então ele realiza rotinas diferenciadas para bater aquele tipo de bebida. O liquidificador é mais útil quando você vai bater uma massa de bolo, uma massa de panqueca, numa quantidade maior, e o mixer é mais prático quando você vai bater pequenas quantidades, seja de bebida, ou seja, uma massa leve de bolo, quando você quer bater direto na panela, o molho branco que ele empelotou, então o mixer é mais prático e ele é para quantidades menores também, o liquidificador, ele comporta quantidades maiores. A lâmina do mixer também é de titânio, igual a do liquidificador, também não perde o corte nunca. Além da haste convencional do mixer, né, que tem a lâmina de titânio, e o expressionista, ele traz também um batedor de claras e um mini processador. Esse mixer, além dele ter uma potência bacana, que são 700 watts de potência, ele tem a velocidade normal e a velocidade turbo, se você for bater uma massa um pouco mais pesada, triturar um grão, né, que é um pouco mais difícil, então você aciona lá o turbo e ele vai dar conta do recado, porque ele é bastante potente. O que é legal também é que, às vezes, a tomada não precisa estar tão próxima do local onde você vai bater, né, ou seja aí o alimento que for. O cabo dele tem 1,8 metros de comprimento, então você consegue ficar um pouco distante da tomada e ainda assim usar o mixer. Eu testei os 5 produtos, são excelentes produtos, eu teria na minha casa tranquilamente. Eles apresentam realmente uma performance muito bacana, superior às linhas que a gente está acostumado, né. E aí E aí E aí Tchau.